Boa noite, do palco de Casoas, Parque Hotel, os apresentadores dos risco e queixos, dois mil quesos. Boa noite, do palco de Casoas, Parque Hotel, os apresentadores dos risco e queixos, dois mil quesos. Boa noite, do palco de Casoas, Parque Hotel, os apresentadores dos risco e queixos, dois mil quesos. Boa noite, do palco de Casoas, Parque Hotel, os apresentadores dos risco e queixos, dois mil quesos. Boa noite, do palco de Casoas, Parque Hotel, os apresentadores dos risco e queixos, dois mil quesos. Boa noite, do palco de Casoas, Parque Hotel, os apresentadores dos risco e queixos, dois mil quesos. Boa noite, do palco de Casoas, Parque Hotel, os apresentadores dos risco e queixos, dois mil quesos. Boa noite, do palco de Casoas, Parque Hotel, os apresentadores dos risco e queixos, dois mil quesos.